Que tal ter legendas automáticas para os vídeos no TikTok? O recurso está em testes e em breve pode chegar para os usuários brasileiros. Os usuários do TikTok devem ter em breve um novo recurso que gera legendas automáticas para os vídeos da rede social. A novidade chega com o objetivo de ajudar os espectadores surdos ou com alguma deficiência auditiva. Porém, também pode ser útil para quem assiste vídeos em momentos inconvenientes para ouvir o áudio. A ideia da empresa é lançar o recurso primeiramente em japonês e inglês. Outros idiomas deverão estar disponíveis nos próximos meses. Com o novo recurso, o TikTok se junta a outras plataformas. No mês passado, o Google lançou um recurso no Chrome que permite gerar legendas para áudios reproduzidos pelo navegador. O sistema Live Caption também está disponível para dispositivos Android. O Zoom e o Google Meet também passaram a gerar legendas automáticas durante as chamadas. E o Instagram já testa recurso semelhante. A linha S, a mais luxuosa dos carros da Mercedes-Benz, tem um novo representante. Agora, totalmente elétrico. O EQS ainda é mantido em quase segredo. Mas, aos poucos, a montadora alemã vai mostrando que aposta firme na eletricidade. Vejam detalhes. O Mercedes-Benz EQS é o carro elétrico topo de linha da marca. Ele ainda é apresentado com uma cobertura camuflada, que não revela todos os detalhes do design. Mas, já deu para espiar o interior, que é bem diferente dos outros modelos. De acordo com informações do site Electrek, o veículo tem autonomia máxima de até 770 km, graças a um sistema de regeneração de energia com vários modos. A velocidade máxima é limitada a 210 km por hora. Devem ser lançados três modelos, desde o mais econômico até o mais esportivo. Mas, ainda não foram divulgadas datas nem preços. E, nesta terça-feira, a Forbes liberou a 35ª edição da tradicional lista de bilionários. E, adivinhem quem está na frente, Lohanke? O fundador da Amazon, Jeff Bezos, aparece pelo quarto ano consecutivo no topo da lista da Forbes, com uma fortuna estimada em 177 bilhões de dólares. Isso quer dizer que ele ficou 64 bilhões de dólares mais rico do que no ano passado. Isso em plena pandemia da Covid. O top 3 dos mais ricos do planeta ainda é completado por Elon Musk, CEO da Tesla, seguido por Bernard Arnault, que é o atual presidente e diretor executivo da LVMH, holding francesa de artigos de luxo. As demais posições são ocupadas por Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Ellison, Larry Page e Sergey Brin, os últimos dois controladores da Alphabet, que é a dona do Google. Vale ressaltar que, dos dez primeiros da lista, sete são executivos que pertencem ao setor de tecnologia.